Bora que bora então senhoras e senhores, é o Decider, é o último mapa do confronto, é com gostinho aqui de eliminatória, de fato uma equipe vai embora no dia de hoje e pode ser a equipe do MIBR ou a equipe da Atrix, aqui a gente vai conhecer quem avança e quem aqui se despede da nossa GC Masters, a oitava edição vamos que vamos, a equipe do MIBR vem para esse lado CT e a equipe da Atrix vem para o seu lado TR, o round iniciando bem cadenciado, um tanto quanto lento a progressão agora saindo pela região da rua e a Pisa vai ser o primeiro contato, consegue sair com vida, ainda não faz o primeiro disparo, a Mari consegue fazer essa eliminação 3, tá dali pela Bokor, a Sinon rasga a Furs e a Regiane, a ideia de dominar ali a Liga e voltar para a rua não deu certo, que tapa Gina zero respeito, porém já era uma dificuldade muito grande com a vantagem numérica, ponto da equipe da Atrix por um segundo, achei que você tinha falado que tapa Gina e minha mãe chama Gina, né, eu já falei, que isso, minha mãe do nada jogando aí me lembrei da minha infância, os tapas que eu tomava, brinques, bora lá, mas cara, um round interessante até, eu acho que o MIBR fez uma leitura legal fez um stackzinho Liga Banheiro, tentando meio que conter esse primeiro avanço, mas, cara, eu acho que a Sinon basicamente brecou as duas principais jogadoras com as jogadoras da ligação, não deixou nenhuma das duas subir, não tem pergunta nada a ver, vocês já se acostumaram com o barulho de tiro da Glock? já, já me acostumei com o barulho de tiro da Glock, tá muito feio, nossa senhora mas, Amandinha, a mesma coisa que eu falava quando o César mudou o som pela primeira vez, que a Trim, aquela toda coisa feia ainda não, a AK também, quando mudou da primeira vez a AK aparecia, eu fazendo brrrr, nada a ver, fazia nem sentido, mas o tempo vai acostumando, é só jogar bastante tá aí, senhoras e senhores, o segundo round então é isso que tá faltando, eu pensei nisso, tá faltando eu jogar bastante é, agora fez sentido econômico proporcionado pela equipe do MIBR, né, a equipe da Atrix vem pra fazer esse trabalho de anti-eco um stack pro bomb site da B, a equipe da Atrix realmente jogando numa lentidão tendo bastante respeito, limpando ali gap a gap e aí o stack vai mudar pro A, né, leitura interessante do MIBR talvez vai dar um timing de encontrar ambos juntos, né, vai ser muito legal acompanhando na POV da Furze, subindo ali pela região da Lixeira chegando agora no caminhão, próximo do Default, fica ali agora na região do Olof e a equipe da Atrix pode cair na famosa Arapuk, hein, porque o bloco realmente vai estacar na ideia assertiva e possa ser felizado, quem sabe, vamos aí pro encontro o Bokur, bom trabalho pra cima da Furze, a Mari com duas eliminações, vai cair na Bokur a Regiane consegue os pa' duas kills, mas a Sai não chega muito bem a vantagem bélica, ela fica nas mãos da Atrix, o segundo ponto também eu gostei do nosso, nosso Observe, vai ser muito preguiçoso, né é a câmera travou, a câmera falou assim, deixa o pessoal ver lá então tá bom, então foi o round da câmera, câmera de vigilância essa aí é a câmera salve pro Lucão, então é, apesar do... apesar do stack ter sido muito bom por baixo da equipe do MIBR com essa leitura de rotação, não entrou aqui, não fez barulho por aqui foi uma rotação na bomb site da A, provavelmente pra finalização lá mesmo assim, o bomb site da A, pra você fazer um stack, ele tem muito pouca mobilidade então é muito mais fácil se você tá melhor armado, um paldezinho tranquilinho aí por parte da equipe da Atrix, e agora a primeira armada domínio já por parte da Atrix ali na região do escoto e o primeiro contato vai ser com a Tina a Sinon rasga por aqui segunda vez que a Sinon é excepcional com a região da ligação vem a Forze, tá com o escopio aberto deletada pela Little Z que trabalho da Little Z fenomenal pra anular uma peça importantíssima do line-up da equipe do MIBR a Litrinho tá jogando demais é, eu soltei minha caneta pra bater palma porque pelo amor de Deus Litron ela já é maior de idade, né? é, Litron então tá bom, então Litron Big Z, alô, tem que ser Big Z agachadinha ela foi bem onde doía, né? agachada, não pegava ali o pinçal dela inclusive, o nick dela do Little Z é por causa do Big Z do... tá dando onda? aham dá o quê? tá dando onda desenho tá com a mãe pra ver esse Kiko boa, não manjo não nunca vi o João Frango o João Frango é do Salve, Salve, Salve é eu tenho sticker dele, não tenho melhor ele vamos lá, Kiza aqui pela região do banco, consegue fazer a eliminação a região com duas pelas eliminações vem a Little Z não, olha o round que a equipe do MIBR vai trazendo de volta a vantagem era da Atrix e o MIBR faz um counter fenomenal na região do A sobrando apenas a Mari pelo fundo a triangulação é muito boa aí da equipe do MIBR porque tem a informação da C4 e a Mari fica cercada nessa região do vamos side down a equipe do MIBR já consegue vai consegue fazer o trabalho pra rua e joga em cima do relógio obviamente tá aí o primeiro ponto e que senhor ponto é um ponto interessante também a rotação foi boa do MIBR boa, bem colocados no geral acho que o ponto principal delas nesse round foi não se desesperar depois desse first kill na China porque o momento que ela tem abre essa kill na rua ainda por mais bonita que tenha sido ela ainda dá espaço pro backup então o espaço do backup tem que ser bem utilizado e aí chega muito bem faz uma bela defesa do bomber em um MIBR acho que aí você podia ter colocado um pouco mais de intensidade na finalização tentado simplificar demais e era um 5x3 ela convertida 100% tudo porque elas não resetaram round é ter um pouquinho de calma não progrediu como você disse ou não resetou e voltou pelo menos uma pra fazer um barulho e 3D ou só lá na D pra ter a informação eu acho que independente da decisão pra frente ou pra trás o fato era precisar ter um pouco de respiro tinha que tomar uma decisão melhor sim pois bem e a Furze que já conecta a primeira eliminação pra cima da Boca ele tá com uma angulação ainda melhor pra achar essa segunda kill tá lá Furze fazendo um trabalho exemplar pro bomb site da B coloca a pressão agora nos ombros das jogadoras da Atrix nessa desvantagem numérica em mais um situacional de jogo aqui que vai fazer o upgrade de armamento mas ainda sem uma decisão de finalização é, tem uma coisa interessante também que é, tem iodinha ali no caso smoke errado ali ó, Sapão iodinha não, perdão nossa, eu buguei muito agora o MBR fez smoke lá da A pro Sapão foi errada e o time do MBR tá confiando que foi certo não tá não hein e tem a Furze tá a marcação pelo redondo acaba errando de três disparos mas tem a Babes Mari duas eliminações pra cima da Furze pra cima da Babes faz essa progressão chega a Regiane muito bem tem a Lironz agora pra cima da Regiane 15 de HP Lironz situação de clutch novamente a Capitã Kiza já chega muito bem pra finalizar 2 a 2 empate na partida Cara, eu acho que o posicionamento do MBR no geral tá bem estável eu gosto da forma como elas estão se adaptando acho que falha um pouco em alguns momentos esse mid-round mas elas estão tendo boas leituras eu acho que é só questão de adaptação mesmo que tá falhando um pouquinho É, eu tô com você, Gilzeira mas eu acho que ali nessa entrada a Sapão principalmente sabendo que poderia ter a Alpe lá do outro lado né essa situação faltou uma bangzinha não? uma bangzinha só pra entrar ali acho que elas tentaram só reagrupar entre todo mundo junto mas talvez fosse o lance de uma ficar pra trás pra bangar e pra duas irem né com mais chances ali de trocação aqui vem a alternância de velocidade aqui o qual o primeiro disparo não conecta bangada furzee duas eliminações pelo fundo rasgada agora pela Nirozi a Tina consegue num pouquinho de sufoco a eliminação pra cima da Mari Nirozi pra cima da Babes situação entre 3v2 Nirozi ainda pela progressão pelo fundo faz o uso da smoke exatamente a c4 foi colocada ao chão o plant favorece agora tem que reposicionar um pouco por causa da queima muito mas consegue antecipar a Tina eliminada pela Kiza traz a situação agora pra Iodinha a Iodinha antecipa pra cima da Regiane 1v1 e novamente a Kiza tá sendo fundamental pra trazer a virada da equipe do MIBR cara que round é esse round é eco que round é esse e o Iodinha com a W é um perigo velho não poderia ter dificultado ali tirou bastante arma do time do MIBR a Bolo Tobi queimou demais ali sim mas é a Furzee ela jogou muito bem ela só dropou essa aula porque ela não tava contando com esse ruchão da Nirozi ela consegue duas eliminações e visualmente falando ela não sabia porque a Lirozi tava no canteiro então ela só subiu e ruchou ela não tava contando e acabou perdendo essa alpa e ficou perigoso mas a Regiane ali no finalzinho consegue garantir aí o clutch vence o round e MIBR sai na frente tá lá hein Regiane buscando contato rápido pela região do Cimento elimina a Iodinha sai num trem dá pra cima da Tina traz pro 4v4 Forzee ainda nessa rotação da ligação tem que tomar cuidado pelo fundo tem jogadora já buscando esse espaço pelos balões mas ainda bastante conteste algo que a equipe do MIBR tá sendo muito assertiva contestando muito a ligação e não dando esse espaço de progressão pra Atrix é aqui é aquilo que eu falei né sobre seu primeiro bloco intenso e depois bem lerdo né você joga pra buscar o primeiro contato conseguiu pausa todo jogo deixa o tempo correr vai se adaptando MIBR tem o controle da ligação e da rua e do esgoto ali no caso basicamente é a mão na roda já pra backups e a equipe da Atrix aí tá vai acabar entrando no basicamente no bombe que teoricamente favorece o MIBR e a posição da Babs aqui hein olha a informação que ela vai coletando e não tem ninguém mas ninguém absolutamente ninguém olhando pra trás ai só não vou acreditar porque elas tomaram um belo Murphy né Murphy é olhar as costas é o básico né galera lá vem ela alinhou todo mundo isso acabou a bala ficou barato demais pra equipe da Atrix só que a Babs conserta ali elimina a Mari a Little Z e também a Bokor muito miadas é questão de tempo agora pra equipe do MIBR vai cadenciando muito bem 14 segundos finais Forze já na marcação dessa passagem e eliminada chega Regiane muito bem pela região do redondo tá aí 4x2 mas que kill absurdo ali da volta cara eu sei que tá muito no comecinho do mapa mas eu tô gostando muito dessa overpass do MIBR tô gostando de ver a postura dela de rotação a rotação tá muito boa e o time do MIBR tá tomando essas atitudes iniciais a gente viu a Regiane batendo no começo no esgoto esse avanço costa da Babs então a leitura de jogo tá muito na mão do time do MIBR nesse CT o que também é um ponto pra gente cornetar o time da Atrix que não tá fazendo domínio de espaço inicialmente tá jogando diretamente pros bomb sites o que dá espaço pro Rotate estar sempre no lugar certo na hora certa do lado CT exatamente mas isso pra mim vendo ontem o jogo da Atrix nesse mapa o problema é o CTR e olha a Regiane hein olha o trabalho da equipe do MIBR interceptando o primeiro contato do sapão porém cai ali a Regiane a Sinon vai buscando esse espaço tem a Little Z também dando o suporte e a cobertura só que a equipe da Atrix novamente na situação de não estar com quantidade de jogadoras ideais a Little Z vai rivalizar com a Tina eliminada pela Sinon 2v1 e ela tem posse da C4 e tem tempo pra rotacionar caso ache essa necessidade não sei se é melhor opção ela rotacionar pode ser que ela cozinhar o round pra mim é melhor opção para um pouco eu pensei isso também cozinha o round espera espera o máximo que você pode marcando um lugar fixo exato buscando um erro talvez já for passando o MIBR e ela tá fazendo isso a Saina deu até um pause no jogo deixou o controle parar de ir não ela ouviu vocês falando aí né tem uma coisa interessante sobre essa de cozinhar round eu tava jogando uma hunker contra a Saina uma inferno não a gente tava no X1 ela tava com o C4 de TR e eu tava de CT na caverna cozinhou o round ela foi fazer aquela de cozinhar o round ela foi lá na B com o C4 deu a volta pro A eu adiantei ela pro A e ela falou e rodei lá entendeu o Igor ficou me xingando eu falei você acha que eu não vou pensar com uma pessoa inteligente pensa não que eu seja mas eu penso pelo lado dela né no caso muito bom e aqui olha um espaço que a equipe do MIBR cedeu tá tudo bem você acha que eu não vou pensar com uma pessoa inteligente que pensa ai a Sainon vai individualizando os confrontos tem toda a possibilidade Zenit tem demais aqui a Catan novamente buscando a responsabilidade e o MIBR vai conhecer o seu quinto ponto quase que foi um roundaço quase que a Sainon vamos paixão vamos paixão foco foco que isso aqui já é uma poeta faz rime e tudo solta um beatbox aí manda bem o round ali que a Sainon ela realmente a ideia dela parar um pouco a mira deixar o tempo passar faz muita diferença o que acontece essa primeira kill dela se ela não abre pra buscar a segunda pelo menos pelo mesmo lugar ou nesse time deixa um pouquinho mais de tempo dois segundinhos ali pegou a visão de onde que tá a jogadora cozinha é isso e aí esse tipo de situação no clutch ela tem literalmente só duas posições pra olhar e é muito fácil escutar também porque aqui você não ia abrir no walk aqui você só ganha tempo exatamente então a Kiza mandou bem óbvio veio pra trade mas é fácil falar daqui sentado né é que eu não achei ruim ela abrir eu achei incrível eu tô achando incrível esses jogadores estão rasgando mas a Kiza o que que tu tá fazendo todos os jogos a Kiza tá com uma mira que eu não ia ter coragem de abrir nela nunca eu ia ficar lá cozinhando é coragem até tem eu não sei se eu ia matar lê aí vai Gil lê aí pra gente isso aqui é pô era polonês lá velho estudei ontem tava fazendo duolingo só não vai ler porque trocou de câmera é tá lá que no bagulho chama-se né boa tarde a todo mundo que tá vendo a caminhada feminina é isso isso que é live cultural tá aqui se aprende tudo é polonês hindu esse aí é velho já maravilha vamos para o oitavo round da partida esse pilar aí tá igual os viadutos de são paulo esse grafite ficou muito bonito né ficou da hora mesmo aí são paulo todo grafite tem uns seis pichos em cima não sei se tá tão bonito mas parece de são paulo mesmo tá até com as vigas né aparecendo tudo eu sou paulista eu posso falar aí senhoras e senhores eu também moro aqui liberdade poética pra isso aí né é aí ó os pichos aí ó tá vendo igualzinho os pichos aí ó os pichos peraí vai ter contato aí e olha a little z em ela viu ela viu ela viu ela viu a equipe do bpr pressionando fundo a force acaba errando um disparo só que aqui já chega pra devolver pra cima da bocor a equipe da atrix vai rotacionando a bab está muito bem pelo canudo ali no esgoto little z treino da babes cai a rejane na sequência olha o dano ai tira qual como é a lei do murphy murphy meus amigos está lá round caótico a iodinha consegue um espaço muito bom no bobsite da b e coloca a c4 ao chão a little z e vem a iodinha antecipando ficou difícil erra disparos importantes meu deus a little z também taxada pela force é o sexto ponto da equipe do bbr esse aqui é o round mais religioso da masters feminina até agora foi tudo meu deus meu deus meu deus minha nossa rolou uma espinada ali é a briga de quem não quer matar contra quem não quer morrer eu acho que nem tudo foi pinado daí o dia foi o dia foi mas aquela o tiro de a w pegou é que ela deu no susto e saiu correndo eu tô falando só do spray de assalte lá ah tá não pegou muito de alf jamais tinha que ter melhorado pelo menos umas oito balas eu acho que ela ficou com medo de ser rasgada e aí ela desesperou na hora de atirar ai se você tá com medo de ser rasgada você não vai pra frente entendeu não não por isso mesmo que tipo assim ela quando ela viu a primeira foi vou sentar o spray antes que ela me rasgue de vez e aí errou todo o estilo eu acho que nessa situação ela tentou matar as duas e ela podia só ter pelo menos levado uma junto eu acho que ela se desesperou nem sabia o que tava fazendo brintz alegria pessoal e daí nono round em tela a equipe do MIBR vai buscando a sua vitória parcial da primeira metade a equipe da Atrix sendo extremamente minada principalmente algumas decisões de 2v2, 3v3 e no 1v1 a equipe do MIBR aumenta com muita qualidade vamos acompanhando a POV da Sinon dentro da ligação esperando o fade out da Smoke se não começar a reagir a Atrix vai snowballar e esse pelo acaso 6 e a 2 já eu já vi essa história antes esse filme? esse filme eu vi, eu vi só que foi pior porque daí depois eu vi o fluxo virar e também não sair da remar, remar, remar e não chegar ai é dolorido hein é vamos acompanhando o primeiro contato da Furze mesmo bangada consegue ligação pra cima da iodinha tem tu flick por aqui não conecta a boker vai buscando o contato a Regiane chega muito bem que suporte a Furze chega e eliminada pela Ironz e Caia saindo na sequência a Regiane gigantesca no bombsite da B calma vai sobrando Lironz e Mari tem jogadora já buscando costas tem que tomar cuida dela simplesmente Tina vai vacaçando Caia Lironz pela Mave é o sétimo ponto e vitória parcial da primeira metade do MIBR o MIBR ta cercando em todos os lugares ta ganhando espaço, é o que eu falei o time da Atrix não ta trabalhando o mapa inteiro de começo ta jogando direto e isso ta dando espaço pro time do MIBR avançar pegar informação que não vai ser no A e ainda pegar pelos flancos essa entrada na B tem que dominar cara esse meio tem que jogar balão tem que jogar pelo fundo o time da Atrix não ta jogando pelo fundo a única vez que jogou pelo fundo foi no Econômico que pegou a Alpe da Furze e a Lironz quase ganhou né aquele proibidão mas ta muito confortável nessa A o time do MIBR e só reforça bem e ainda vai pelas costas o que ta deixando aí o time da Atrix muito fácil de ser lido e ainda vamos dar mérito aí pra Regiane fazendo um suporte impecável não deixando ser engolida a Furze de Alpe no redondo na B e segura muito tempo né porque a Furze por mais que ela ela acaba morrendo na sequência houveram duas kills antes disso não, exato então faz muita diferença pro backup chegar a tempo também eu ia dar uma solução aí pra Atrix esquece bloco de 3 velho joga 2-1-2 o que você ia falar veta overpass também não, brincadeira os avassados overpass a Santos sendo tóxica é muito bom velho minha skin favorita é brincadeira não, mas é verdade joga em bloco de 2-1-2 sabe porque daí pelo menos elas tem uma trade numa troca de 2 pra 1 por exemplo é vantagem pra elas elas não tão conseguindo passar da base velho elas não tão conseguindo progredir em bomb site nenhuma não, sendo aquele round econômico os 2 primeiros rounds também pronto é isso e aqui jogando com a Kyroi né nas mãos aí da Sinon mas como é que ela chegou aí galera que isso nossa é o Murphy de novo é o Ed Murphy aí agora isso é uma comédia Murphy ou falta de cuidado em limpar tudo fica crítica né e a Sinon que pode ser crítica Amanda mas olha o Murphy acontecendo também é o Murphy do Murphy gente, o que que tá acontecendo? é o timing do timing do timing olha agora a Sinon aqui adorei pegou informação quer saber vou embora que eu vou descobrir onde tá todo mundo ai meu Deus, meu Deus a Sinon ela tá vivendo um filme velho tá e aqui consegue essa eliminação puta, puta que isso a info chegou muito rápido a Regione consegue fazer essa eliminação pra cima da Sinon não tem a Mari Lirosi pra dentro da região do Redondo não consegue fazer o plant belo trabalho da Forza e atina novamente chegando larqueando duas belas kills o MIBR continua pontuando a Sinon cara, ela conseguiu fazer tudo menos o mais importante que era conseguir capitalizar as outras informações se ela vai pelo céu acho que ela ela tinha tirado esse round é porque ela matou a Kija no momento que ela é treinada muito rápido eu acho que ela se desesperou que começou a correr ai tipo assim caraca feita oportunidade exato eu acho que foi um pouco errado mesmo ó e fala uma coisinha pontuar a Tina cara finalização de round ela tá em todas tá em todas é sempre duas mas de verdade tá trabalhando muito bem essa finalização de round tá presente e ela a Tina que eu falei na Mirage ela tava dando umas cachorradas né pra buscar bagunçar o round aqui ela tá realmente entendendo a informação e joga nas costas ela tá ali em todas as costas ela tá aproveitando a oportunidade reagindo muito rápido né tá muito atenta no jogo por conta que a equipe da Atrix não tem um sistema de anti-lurker e tá aí a Furze garantindo essa opening kill pra cima da Mari e importante como o MIBR vai administrando as vantagens iniciais em cima da equipe da Atrix Bokur pela região aqui do vestiário a Little Z agora punha a Furze e mais uma vez aí esse matchup entre as snipers muito bom de assistir tem a Giz eliminada pela Bokur e espaço que a equipe da Atrix vai construindo pro bom site da A e quem vem lurkeando adivinha senhoras e senhores meu Deus e ela vai fazer o estrago meu Deus você é nossa absurda tirando assim cada hard de mentir você é azarada eu estava fazendo uma construção fenomenal de como ele ia ser este round deu tudo errado que trabalho da Little Z hein diga-se de passagem é porque ela foi certo a Tina matou assalto quem viraria e daria um tiro a sniper ia precisar de um pouco mais de tempo pra pegar a mira cara a Little Z é absurda a Little Z é absurda por isso que dizem não antecipem narração não tem tanto esse palpásco não sabe o que vai acontecer quem diz em BR o quem? errei segredo esse eu não posso errar tá brincando daí a equipe da Atrix fazendo a sua progressão pro bom site da A e a equipe do MIBR pois bem senhoras e senhores alguns matchups ficaram ali um pouco a desejar e a equipe do MIBR aqui vai guardar gente que vai entrando já pro final dessa primeira metade esse ralfezinho aqui tá bem bom pro MIBR acho que o 8-4 seria até bem bem melhor pra Atrix né pra elas seria mais até um tiro de sorte foi 9-3 ontem né o primeiro ralfe ontem cara se eu não me engano não chegou a bater 8-4 né bateu 8-4 primeiro ralfe ontem não né na Atrix de fluxo foi foi 7-5 se eu não me engano não chegou a 9-3 não chegou a 9-3 eu não anotei não anotei o primeiro ralfe aqui ó vacilei hein vou melhorar como pessoa eu anotei mas eu joguei fora eita F informações mas tá aí né o ponto de fato fica aí pra equipe da Atrix pessoal eu fiquei até triste real de ter anotado peço desculpas melhorarei é eu prometo que eu joguei no bicho mas tá lá em cima eu vou pegar aí foi moleque enfim aqui foi a kill aqui que mudou de fato esse round mudou sem dúvida era pra finalizar derrubar o C4 ganhar tempo matar a rotação que já tava lá embaixo tudo isso quebra já estavam em a força tá aparecendo eu fazendo essa molotov com a velha ela já tava superioridade numérica já tinha um espaço tipo tudo tava se alinhando muito bem pro MIBR até a Littles aparecer puxando a responsabilidade Littles e Sinon já administrando ali a região da liga esperando o possível avanço da equipe do MIBR jogando agora pelo canudo pelo esgoto próxima do esgoto ali a Furze vai fazer aquele combo né smoke HE pra conseguir espetar e tem jogadora close hein próxima ali pela região do fundo é a Mari tem que tomar cuidado da Furze com o barulho ela desconfia ela sabe ela tem essa malícia faz uma olha olha a Furze deletada pela Mari tudo deu certo e errado no mesmo tempo vale ressaltar que cai a Bokor né a Kiza consegue fazer essa eliminação então traz rápido as trades a Tina agora elimina a Mari sempre muito bem no lance acaba caindo a Babes né foi um pouco ali com muito gosto no avanço a Sai não só ali parada consegue fazer essa eliminação agora vem a Regiane antecipa mais uma vez a jogada pelo cimento situação aí de 3v2 as jogadoras muito ralpadas olha a Kiza uma âncora fenomenal para o fim da primeira metade de ponto da equipe do MIBR e flash pontual daqui agora no final né deu tempo não só para ser funcionando não vai ver nada não também ué ué não quer ué tirou você tá falando ali não quer ver não o dia virou a noite foi a Kiza e a Tina chega pelo amor de Deus que não tenha sido um problema o Gil tamizicano aí eu tô simplesmente vivendo sou uma pessoa tranquila e jamais faria qualquer coisa que você imagina novamente entrar naquela solução que aquela mesma coisa que aconteceu na nossa Mirage onde a equipe da Atrix é forçada a fazer o pistol caso contrário já ficou muito difícil não é que vai ficar já ficou muito difícil ficou muito bem para a equipe do MIBR controle de mapa ótimas rotações a gente viu que elas todos os espaços que a equipe da Atrix na hora de fazer o hold dava e BR ia lá e conseguia cobrir esses espaços avançar as jogadoras tanto no avanço costas quanto a gente fala de Murphy mas não é o timing perfeito aquela contagemzinha olha um barulho aqui tudo bem o espaço que eu tenho é ali então isso se alinhou muito bem para a equipe do MIBR acredito que a comunicação estava excelente né eu falei da dificuldade da Atrix no IBR e eu vi a mesma coisa de homens tudo fica meio óbvio para a equipe do MIBR óbvio tá lindo foi a rotação mas gente óbvio para elas nossa eu tinha espaços eu tinha informação por que elas iam manter um posicionamento com duas âncoras lá não rotaciona e isso porque que da Atrix tá falhando muito no domínio nesse mapa eu falei para de usar esse bloco de quatro jogadores lá em cima coloca duas jogadoras na ligação coloca duas na B uma lá em cima para fazer um pouco mais de pressão faz a diferença isso não aconteceu mudar o formato do bloco para que tá diferente aí o hold delas teria dado muita diferença nesse mapa mas eu senti também que a equipe da Atrix não teve alternância de velocidade e quando alternou foi muito pouco era um round sempre muito lento e que dava um espaço absurdo e quem coletou sempre muito bem essa informação e essas esses gaps de oportunidade foi a Tina a Tina cara para mim o destaque desse primeiro half aí absurdo assim amassando mano muito fechamento de round e se você pegar o contexto do jogo tipo de novo aqui já com eu acho que é o segundo né maior número de kills ali mas ela realmente tá participando também e de novo naquilo que a gente falou sobre os made rounds né a Kiza no made round a Tina nas finalizações e tanto a Regi principalmente a Forza e Regi pra mim eu tô vendo bastante nessas nessas kills ali de começo né buscando esse primeiro frag a Babs eu tô sentindo apesar dali ela tá bem equilibrada tem muita assistência eu tô sentindo ela um pouco apagada é em comparação que a gente tava vendo realmente é e o problema de um 9x3 é que você acaba comprometendo toda uma primeira metade na verdade a segunda metade você chega já com uma margem de erro minúsculo é o MR12 ele dá esse essa sensação né o 9x3 ele é muito muito parecido com 13x2 né alguma coisa do tipo o pistol ele ele meio que determina já se tem comeback ou não e tal margem de erro então se o MR12 ele tá mexendo bastante né com essa linha o pistol tá tendo uma importância muito grande inclusive deve se tornar meta né os times investirem muito treino nos pistols que é uma coisa que antigamente aí uns 3, 4 anos atrás faziam bastante né muitos treinos aqui já tinham MD3 pistol e tinha esse costume de treinar algumas variações acho que vai ser bem necessário né e olha aí ó mostrando o grande sapão saudades do bidão né tá aí senhoras e senhores vamos pra inversão de lado segunda metade do decider equipe da atrix que agora tem que escalar o monte Everest pra trazer primeiramente um empate e aí pensa em quem sabe uma virada a equipe do MIBR eu acho que ela entendeu pode ser hein vamos lá de olho na bocor pega uma informação valiosa só que aqui vai ser se pisteada essa aqui é verdade precisa de uma eliminação não consegue é a força que tá por ali porém o espada agora atira pela little z consegue trazer rapidamente a igualdade numérica 4v4 a equipe do MIBR ainda continua com essa progressão pro bombsite da aba um trabalho de flash a Sino ficou extremamente bangada tem que desistir do confronto acaba errando os disparos a segunda eliminação nas mãos da little z a babes já tem um espaço e aí ondinha hein ninguém cuidando das costas chega a Mari também muito bem três eliminações pra ela e tá lá o ponto de round pista da segunda metade fica pra atrix aqui tem jogo hein é tem jogo mas o problema é o plant foi feito pode rolar forçado ali né e grandes possibilidades é e atrapalhar muito porque assim ganhar o pista era mais que obrigação da etrix eu acho que muito veio desse lurk retake aí né essas duas jogadoras aí pelos flancos porque tava complicado demais de ganhar espaço aí né pelo banco pelo caminhão e consegue ali a Mari finalizar o round mas agora fica ligeira porque o forçado ele vem e esse aí era o e não é um forçado é um forçado de respeito é um senhor forçado um senhor forçado duas AK3 ele tá muito forte ali por parte da equipe do MBR acredito que a etrix tem essa noção por causa do plant porém é difícil de você é como é que se diz nem a cauterar esse tipo de round mas tem que ter uma paciência muito grande pra você acabar não errando certas peças e certos fundamentos que vai te complicar lá pro mid round ou no caso até pra counterar uma finalização é o ponto pra mim é que a leitura que você tem é o seguinte elas vão tá full armado mas os utilitários vai tá ruim como é que a gente faz pra travar esse tipo de entrada delas o que que elas querem elas querem confronto então elas não vão ter muito utilitário pra fazer execução e é só recuar também exato e vem o primeiro contato tá aí a Mari eliminando a tira a trade kill não acontece rápido agora vem a first chega muito bem com a Babis Babis essa aqui finaliza tem a Littlese também muito close aqui na região do banheiro próxima da rua tem suporte por ali a informação é coletada Littlese bom trabalho pra cima da first pode ir os pra Babis mas não conecta trabalho fundamental agora da Babis a região elimina a Bokor a Bokor era quem tava vindo costas e vem a Sinon a Sinon vem por aqui a Babis consegue agora ser eliminada pela iodinha dentro da smoke e chega a Kiza consegue eliminar só pra cima da Sinon um round caótico cheio de kills e a iodinha traz pro 1v1 1v1 contra a Regiane não pegou o C4 agora consegue encaixar essa C4 fica muito miada os disparos da iodinha conecta dentro da smoke ela que não tem muito tempo porém o suficiente agora pra ter até um espaço pra trabalhar esse after plant e um melhor posicionamento vem agora o upgrade de armamento é um v1 dramático aqui pra equipe da Atrix precisa muito fazer esse quinto ponto pro MIBR é os dois dígitos tem que acreditar aí na Regiane ela tem uma HE ainda hein tem HE e tem smoke nas mãos da iodinha agora tá espotada vai fazer essa smoke pros don't fake ela tem o kit tem que desconfiar tem que desconfiar nossa pende mais a iodinha no 1v1 faz a eliminação o kit defusing e o quinto ponto da Atrix achando que a vida é um morango não é um morango não isso aqui é Counter Strike 2 cara absurdo o round bem bagunçado caótico mas entra um detalhe importante pra Atrix poder vencer esse round que é ter derrubado o C4 na rua muito cedo bagunçou total a entrada então o backup foi muito efetivo cara e de novo Santi a mesma coisa que a gente viu a Atrix fazendo contra o fluxo né que é basicamente joga do bombe não fica brigando muito na frente teve a Mari ali um pouco mais avançada mas pegou a kill já pediu o flash pra abrir de novo por mais que tenha sido eliminada jogou bem de uma forma bem disciplinadinha então a gente começa muito bem essa segunda metade tá aí agora aquele round de pistolete proporcionado aí pra equipe do MIBR a equipe da Atrix tem que tomar cuidado obviamente é um round que belicamente você tá superior é timing do timing é a Forze consegue essa primeira eliminação a pressão agora pra cima da Little Z vai escutando a movimentação pode ser sanduichada e é o que acontece a Forze eliminada porém a Kiza faz uma boa trade kill e a China já vai colocar essa c4 ao chão tem a Bokur belo trabalho de flash com a Sinon a Bokur ainda tá viva a Sinon tá por ali chega somando duas boas kills e é apenas ela a Capitan o brilho de Kiza situação de 3v1 tem ali Smoke pra já começar aquele defuse a Kiza vai entrar na situação de 2v1 é ponto da equipe da Atrix mas olha flertou ali com certos erros que olha poderiam ter custado extremamente caro aquele avanço na ligação da Mari é desnecessário você pegar a informação da ligação ali você só pega a informação se sai da ligação se tem que entrar pela rua sabe que é um econômico viu que o Kiza sabe então você tem noção que é um econômico não tinha por que ela ir naquela região não tem necessidade de você pegar a informação de pistola cara você pega de longe no caso eu achei que começou por aí e terminou ali com a Littlesi ela pensou a Mari aproximou vou fazer isso também no banheiro num lugar ainda que eu posso ser fechada levou uma mas ó voltamos a ter aí álcool pros dois lados vamos ver aí quem canta melhor com esse armamento e coisa que a a Atrix fez o MBR também tá fazendo que é jogar blocado pressão hein pelo sapão a entrada é o bomb site da Beatina consegue duas belas eliminações velho trabalho ali de bangues proporcionados pela equipe do MBR Bokor pela água consegue a eliminação vem fazer o matchup contra a Regiane acaba perdendo esse disparo a Kiza consegue fazer essa trade traz pro 2v2 a equipe da Atrix jogando com a Littlesi com a Mari o MBR vem de Kiza e Furze as snipers ainda estão vivas e essa C4 ainda não foi colocada ao chão vamos caindo pros segundos finais desse décimo sexto round da segunda metade é o decider é a overpass vem Mari na pov dela agora a Littlesi vem aproximando temer dada pela Kiza que que isso? como tá jogando a Catan a manita agora a responsabilidade total da Mari ai livrada pela force e o famoso 1,2,3 vamos abrir em conjunto ponto da equipe do MBR impecável impecável apesar de cara a MBR tá fazendo a mesma coisa que a Atrix fez que foi jogar em bloco a diferença é que o CT do MBR tava buscando informação lá do outro lado a Atrix não tá tá só esperando as coisas acontecerem nessa entrada apesar de ter rolado uma apinadinha ali no colzeira né das jogadoras do MBR a Boca jogou muito bem só que depois ai a experiência de jogar junto a todo instante essa duplinha no chicletinho ai do MBR acabou sobressaindo e ganhando ai os duelos fora o corte mesmo de Alpe que a Lirouzi tomou né é e é duríssimo um round aqui que pode valer por 2 pra equipe do MBR porque vem a quebra econômica ai jogando naquele meta né dai das 5 pistolas e a AWP 5 pistolas e a AWP viu? mandou bem lembrou do meta vamos que vamos décimo sétimo round na nossa tela a gente vai acompanhando a Lirouzi exatamente essa jogadora que pode impactar diretamente pode fazer o primeiro contato com a Regiane e ela vem esculpe aberto Lirouzi ganha o matchup banga pra ganhar tempo e reposicionar muita maturidade neste momento nas mãos da Lirouzi a equipe do MBR vai proporcionando a sua rotação pode voltar pra essa batida pro bomb site da B que o quantitativo defensivo tá bom lá dentro hein se eu fosse a Lira eu rodava tipo insta peguei a primeira não teve nenhuma acelera em cima de mim roda a bomb site da B e por um lado é interessante ela ficar no A também porque pode ser justamente o que o TR espera né então faz sentido ela ficar no A também apesar de não ser a melhor opção e vem ela hein atira a Manita vem a cabelo olha a Sino brilha a 5-7 a Force ainda tenta buscar outro armamento e aqui a Bokor é o famoso não passa ninguém não passa ninguém o bomb site B de bem fechada ponto da equipe da Atrix num econômico de AWP herói exato começou com a kill da AWP herói mas o que finalizou de fato foi elas irem pro bomb site onde tinha muitas pistolas quatro pistolas postadas aí pra segurar e conseguiram segurar muito bem o que a Sai não fez na entrada foram duas kills pra elas assim ó HS e HS não precisou nem fazer ó tá difícil trocar tiro é isso aí Bokor tá difícil vocês tão muito bem é oxe mas tá né e a Atrix volta pro jogo tá esqueça tudo volta pro jogo e a gente já coloca do BBR no econômico que pode ser o oitavo ponto em 4x3 lá vem ela a Iodinha o Spray Kodek tá com duas eliminações a Babs consegue fazer a trade a TecNine canta situação de 3v3 dentro do server Sinon jogando aqui pela região da água próximo aí do Coldzera bem lembrado a propósito bem ali as entradas Mari elimina a Babs a Regiane agora faz essa trade a Kiza consegue TecNine-izar a Sinon é apenas a Littles e olha o round que o BBR e conecta isso é isso caltaço mais uma vez a Capitã trazendo seu individualismo para trazer o décimo primeiro ponto do MIBR né a Kiza e é o pior momento para tomar esse round é todos os jogos todos os jogos que isso como pode ser tão boa ela se preparou muito ela tava se perguntando ela falou o que eu vou fazer aí prática humana ou capitã é o que a Santi falou é de você comer o jogo não adianta mas cara uma coisa que é uma tendência da Kiza ela nunca foi uma capitã que ficou muito abaixo da média aham pelo contrário pelo contrário na realidade sempre teve sim ela é aqui em China sempre foram super mega fregues assim altos só que é uma coisa que no MIBR faz tempo que a gente não via aqui já fazendo sendo destaque de três mapas seguidos três mapas seguidos constância né é muito difícil é a série inteira a série inteira cara que que é isso absurda e a equipe da Atrix vem no forçadaço é o for é obviamente que a situação também não tá das melhores e aqui são escolhas né a Mari vai tentando fazer esse trabalho no pulinho pegando informação vai jogando ali de scout interessante essa compra e essa scout ali nas mãos da Mari viu em contrapartida Little Z vai jogando ali de USP a situação é dramática pra Atrix a equipe do MIBR quer cravar ao menos aqui o match point Bokor vai chegar close essa MP9 pode brilhar sensacional Bokor cai agora a iodinha cai a Bokor sai num trás de volta pra cima da Babi sobrando apenas a Furze consegue ficar ali pra cima da Mari situação é de 2v1 e vai ser eliminada pela Little Z round daço proporcionado pela essa MP9 tá eu não sei mais nada de CS parece que o tipo que tá que tá pior armado tá ganhando quando sobe um escorregador eu não tô entendendo nada aqui cara olha a Bokor jogou demais e eu só quero trazer um adendo ela abriu com a flash perfeitinha da Little Z aham e as jogadoras não estavam cegas elas estavam tudo virando assim de lado pra ela mas já ajuda não foi ótimo é então porque elas não ficaram cegas tipo ela não pegou ninguém cega mas ela pegou tudo de lado assim exato posicionado foi perfeito pra ela poderia ter puxado a pistola eu só acho que essas jogadinhas micro plays deveriam ter aparecido mais cedo pela Atrix sim que fato e bem explosão agora pela região do sapão ai a Tina conecta que entra e vai fazendo a manita é pressão total agora pra Bokor pela região ali da rampa consegue a eliminação pra cima da Tina vai caindo a Babes cai a Regiane cai Kiza a equipe da Atrix traz o que era desvantagem pra vantagem o MBR sofrendo demais agora quer finalizar o mapa mas não tá conseguindo pressão pra Furze traz pro 1v1 e ela tem moça que a pó cortava a ralfada Furzezadas o sorriso do MBR e vai que isso? é match point? match point é a hora da da Furze point Furzezadas cara, e o mais bizarro é a gente esperava uma educação um pouco mais forte forte no CT e o MBR tá fazendo uma coisa que a Fluxo não fez que era ter um pouco mais de controle em alguns outros lados do mapa esse round especificamente um pouco mais rápido mas eles estão fazendo presença pra encher o saco e aí mantém a rotação presa e aí fica um round rápido desse lê aí o nosso NPC a favor obrigado pela rosa ai cara e estamos todos Furzezados no Furze mundo não tem como é o match point é o match point da equipe do MBR a um de fechar o confronto a um ponto da equipe da Atrix voltar para casa se despedir da nossa oitava edição da GC Masters proporcionada aí tanto pela GC e que obviamente isso muda o game com o Itaú bora que bora possa ser o último round da disputa vamos conhecer quem vai passar de fase aqui Babes marcando no cimento ela que pode orquestrar um milagre eliminada pela Bokor é senhoras e senhores a XM canta e de novo situação de full control que acaba desesperando teve a outra da Regi lá na NUC também no vermelho poderia ter um diferencial mas ainda assim a rotação dá uma uma bagunçada as meninas estão se ajeitando no ar só agora pois bem a equipe do MBR que vai fazer esse trabalho aí para o bombsite da A agora tem que reposicionar ali a Mari trabalhos de smokes ali proporcionados pela equipe do MBR e é batida de dois tempos vamos sair ainda bem tem a Bokor ela tá de doze pois bem ela quer encurtar o máximo possível aqui a distância vem Bokor é ela Gabriela Bokor garante a kill pra cima da Tina ela que pode fazer um milagre é uma eliminação eliminada pela Regiane situação de 3v2 é miras cruzadas entre Furze e a Regiane cai pra Sinon olha o round que a equipe da ex traz o pulante e Odinha faz a eliminação ponto da Atrix cara ponto da Atrix mas pode botar aí na conta da Bokor o que que ela fez com essa xm cara não tá escrito na capinha do que suco cara que jogadora cara absurda fizeram reações aqui esticou ali uma coluna só mais um dia normal na minha vida pegar uma xm macetar um time armado ficar no match point zero pressão sentindo aí a boquinha e traz um round que é muito importante precisar para se manter vivo para acreditar nesse overtime exato só não pode vacilar agora exato porque agora elas entram nos dois dígitos caso elas ganhem joguem direitinho esse round armado isso é importante para mim porque elas perderam já dois rounds forçados da equipe da BBR então vai ter que cadenciar demais esse round vai ter que arquitetar algo um pouco mais longe como eu disse não precisa chegar muito perto para pegar informação gente exatamente aqui é toda aquela questão aí da maturidade conhecimento de macro round vamos ver aí como a equipe da Atrix vem para punir a equipe do MIBR MIBR esse que já mostrou que o impossível é só questão de opinião dá para acreditar em rounds econômicos é o MIBR ou o Sorão? a MIBR e está aí a Mari segurou legal os três jogadores ali três belas kills a Little Z não conseguem conectar ali a puxada né o flick não conecta porém já é uma vantagem muito boa da equipe da Atrix o MIBR vai definindo o round agora somente com a Babs também ali a Tina a Tina que faz esse upgrade de armamento agora é uma questão aí de tempo a recuperação da C4 acontece a Babs elimina a Bokor traz para um 3v2 dois armamentos já retirados ali nas mãos da Atrix a gente vale pois bem pois bem não tem muito colete tudo mais mas é uma que perigosa vamos ver e a Little Z que paciência não cai no strafezinho não cai no ombrinho a paciência para eliminar ali a Babs é toda a questão da Tina eliminada pela Sinon prioridade defensiva por um site da Coerente.atrix e agora mais uma chance de fechar o mapa ao time do VBR né vai conseguir comprar se não me engano ali não vai ter Alpi mas vai conseguir uma compra vamos conferir já já era um econômico tinha uma jogadora outra de P250 mas tem muito sucesso Tec9 na Babs não conseguiram encontrar muito espaço para poder trabalhar a desvantagem bélica principalmente em mapa de longa distância é muito cruel como eu falei não tem Alpi vai ser um round acredito eu um pouco mais rápido olha a companhia botar a Babs para o esgoto aí já tem um a bela diferença já em questão de mapa porque o jogo está vindo para o ar Pois bem a Mari vai recuando seu posicionamento pela rua a equipe do VBR trabalhando bastante agora a ligação pressionando a Babs está num posicionamento que é um ganho informativo valioso e novamente aquele round mais lento proporcionado pela equipe do VBR é uma coisa interessante também é a o VBR de novo cozinhando bastante o round jogando C4 lá na caverna ainda mas lá já tem o domínio da frente do banheiro já teve pressão na ligação já tem o esgoto estão fazendo ali a aproximação do sapão que indica que pode ser uma finalização para o B mas é uma uma paciência para fazer as coisas acontecerem jogando com uma calma e ao mesmo tempo com muita inteligência para ocupar o mapa e que passe uma certa tranquilidade do que elas querem fazer né? vamos ver se a execução vai ser boa mas são 4 jogadores aqui no meu site também e a equipe da Atrex dominando bastante aí os seus recursos né? mais uma... ok isso teve ali o trabalho de furar smoke o que proporcionou demais a vantagem da Sinon duas eliminações para cima da Regiane para cima da Tina também pressão total agora nos ombros da equipe do MIBR que novamente mais uma oportunidade de armado que não vai convertendo com a ideia primária de bomb site da B e esse Overtime tá vindo um cheirinho forte viu? eu... o que o... o que o... o Ju tava falando ali sobre o espaço dominado tudo que a equipe do MIBR tá fazendo muito bem e a falta de informação que a equipe da Atrex tá tendo nesse mapa da Overpass foi o que custou pra elas a maioria dos rounds e... a equipe do MIBR na minha visão tá fazendo isso desde o começo do TR e por isso que tá se destacando muito mais nesse TR elas tão conseguindo mexer sim com a rotação ou elas puxam a rotação ou elas prendem dois jogadores num om site da que foi exatamente o que aconteceu agora qual foi a sorte na verdade da equipe da Atrex? essa entrada furada na smoke entendeu? elas furaram a smoke não fizeram absolutamente nada Sai não tava só bem posicionada e conseguiu levar as duas jogadoras já tornou um round um pouco difícil aí pra equipe do MIBR e de final de round Santinha você não acha que esse seria o melhor momento pra pausar e ter aquela chamada de segurança eu acho que pausou 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 maravilha uma chamada de segurança que você treina, treina, treina e sabe que aquilo tende a dar certo mas ó eu acho que esse paus poderia até ter vindo mais um pouquinho mais cedo mas é bom ser assim porque eu tinha falado 3 e 11 ah tá pra ir no palpite né aham é verdade leituras né ora ora temos um Sherlock Holmes aqui temos um Sherlock Holmes aqui é mas assim o armado do MIBR tem duas Tec 9 ali né vai ter que acelerar um pouco o ritmo com essas duas pistolas eu acho que é um round de dominar espaço mas ao mesmo tempo a gente tentar vender um fake porque tá segurando muito bem essas rápidas o time da Atrix elas não tão vendendo tanto quanto elas tão segurando as jogadoras no no posicionamento aí quando vai entrar tá um bombe mais fraco basicamente dizem elas tão fazendo isso muito bem a equipe do MIBR tá fazendo isso muito bem a equipe da Atrix eu acho que faltam quebradas de mid-round não tá acontecendo quebradas de mid-round mas elas elas jogam muito bem na mira né por isso que eu acho que elas não se preocupam muito com isso conseguem se garantir muito bem rodadas né tá aí aqui foi a diferencial pra elas perderem exato muito round antes porque elas não quebraram de mid mas é aquilo que a gente tava falando e não seguraram o retake delas mesmo em desvantagem por exemplo na mira age elas conseguiam só na mira ganhar e eu acho que elas tem tanta confiança nisso que pecam é pecam muito nesse aspecto de quebrada de mid-round mas falta 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 muita quebrada de mid-round ó fizeram barulho elas são boas poderiam ser melhores sim mas ó duas jogadoras lá no bomb site da A é isso mesmo produção se quebrassem o no mid-round né mais resultados é segurou duas jogadoras tá ali tem mais jogador ali no caso parece que tá no céu ali a gente também tá falando de um time que recém formou né também tem que levar isso em consideração com certeza essa quebrada aí acho que vai acontecer pegando um pouco mais o jogo e filho o sapão com certeza a sintonia de jogo contra a Monique a Sinon tá escolhendo bomba justamente pra isso e vem explosão é o bomb site da B a Sinon a Bokor também a triangulação funciona a Sinon com uma boa eliminação a Bokor também a Babs consegue agora tirar a Sinon teremos Bokor pra cima da Babs cai agora a Furze cai a Regiane e a equipe da Atrix está a um ponto do Overtime olha que linda a Bokor mandando beijinho vamos e é Overtime meus caros amigos último mapa com direito a emoção e o MBR teve diversas chances de fechar aqui esse confronto mas temos aqui uma Atrix que tem muita mira tem muita bala e tem muita garra aqui quer se manter vivo e vai se manter e nesse momento iremos pra primeira prorrogação aí era o um ponto do Overtime e esse um ponto chegou num belo trabalho de hold ali a Iodinha com a informação da Sinon trabalhando em cima do contato da Bokor realmente foi um bom trabalho proporcionado aí da Atrix o contexto de bomba da Atrix seguraram até o último segundo muitas bombas importantes eram duas smokes no bolso uma Molotov se não me engano quatro flashes ali que a gente viu e cara no momento que o MBR vai entrar já trava smoke e Molotov ao mesmo tempo a smoke na esquerda do redondo a Molotov no cimento e já vem a Bokor aproximando então fizeram uma linha de três ali pra proteger a água muito forte daí não tem como porque a ideia do pistol das Tecnines é justamente essa infiltração na água e não acabaram na velha linguagem arrumou nada e sabe o que é engraçado? o que é engraçado? que é muito engraçado você vai rir muito eu vou rir fala comigo não mas é que gostei brincadeira foi mal é a equipe do MBR parece a impressão que eu tive que no primeiro half no primeiro half jogou muito mais do que a impressão que e a Atrix no segundo parece que dominou muito mais do que nesse segundo half não pareceu que a Atrix dominou esse segundo half é tiveram alguns clubs interessantes também sim tiveram algumas coisinhas o MBR tava entrando essa que é a real né o MBR conseguiu o ponto funcionava muito as entradas do MBR tava na verdade acho que mais as finalizações e alguns clubs da Atrix que fizeram esse resultado surgir esse efeito diferente do primeiro half onde o MBR fez a mesma quantidade de nove rounds porém eram rounds mais clean sobraram três quatro vivas eram rounds que não pareciam que iam chegar no limite pro MBR parecia que elas estavam tão tranquilinhas assim tá aí senhoras e senhores vamos para o primeiro tempo de overtime a equipe do MBR ainda nesse lado TR a equipe da Atrix jogando mais solta nesse CT é a Mari que já pegou uma linha uma info e um ganho de espaço valioso a Bokor vai tentando ali varar pela madeira um minuto e meio de relógio e a equipe do MBR já perde ali a Kiza num varado fenomenal proporcionado pela Bokor doeu a cabeça aí da Kiza viu doeu até a minha doeu também o barulho que deu ali é que a sua não tem muita proteção ah é verdade não tem como não e lá vem o MBR bomb site da B aí Odinha segue no mesmo posicionamento jogando junto ali com o Saino a Lirouzi também já desce muito bem para dar esse suporte a equipe do MBR smoca tudo e mais um pouco é aquela briga do... qual smoke vai efeitar? ele smocou tanto que nem eu se achou mais no golpe daí tira a Babis consegue fazer as boas eliminações a Batina até elimina a Babis não entra na minha mira não e a vantagem numérica Maricostas pois bem a vantagem numérica é da equipe do MBR a Maricostas não foi eliminada é apenas Bokor tendo que jogar um 3v1 e o torcedor da equipe do MBR se pergunta por que não fez isso antes? pois é fica aí o questionamento no ar a equipe da Atrix ainda sonhando com Bokor ela tem o Borogodó ela gosta tá aí a primeira capitalização pra cima da Regiane é 2v1 agora a equipe do MBR ganhando bastante tempo é o famoso vai pra lá vai pra cá e a tira garante a eliminação ponto do MBR tinha um mundo que esse round ia pro time da Atrix se a Mari jogasse depois ela jogou primeiro que a Bokor a Bokor era o posicionamento mais comum né deveria ter dado uma segurada pra surpreender ela tava muito perto ali pelos flancos acabou acelerando primeiro e entregou a vantagem né exatamente isso foi isso mas também foi o fato de que smoke não é parede pelo amor de Deus como é que ninguém tava cravado nesse smoke na China mas eu acho que é um padrão que é interessante por que que ela não fez isso até agora eles até tentaram né no último round só que deu uma bagunçada legal a ideia de repetir tática necessariamente não é um problema mas as vezes você encontra fácil qual que foi o problema de execução e aí você só correu inclusive Josieira palmas pra esse comentário eu tô muito com você a maioria dos times assim quando estão começando acham que por dar errado uma cal a cal foi uma merda não na verdade não foi isso as vezes são detalhes as vezes é também que tem uns caras que pelo amor de Deus vai né as vezes é timing as vezes é muita coisa sabe não necessariamente o problema é a tática eu acho que o MBR conseguiu ajeitar isso mas tô com a Beatriz né quem que não fez antes não ajeitou antes as vezes é só uma coisinha né uma flashzinha é um detalhe um cigarrinho tá aí senhoras e senhores o segundo tempo de Overtime agora é o segundo round do Overtime e aqui a Jorosip pagou muito caro a Simon tentou a eliminação pra cima da Gira tem a trade logo na sequência a Regiane pra cima da Iodinha olha o round cara muito no começo já tá exato muitas animações acontecendo e aqui é Bokor e a Bokor agora jogou muito porque ela anulou o cimento e ela foi ali buscar essa igualdade numérica e olha vem a Mari bailarqueando custa caro exatamente a Regiane tem formação da Bokor tá com a C4 pode proporcionar essa rotação ela tem tempo o suficiente no relógio tem tempo vai girando então pro ar né a Bokor vai ficar ali nessa vai ou não vai não, na verdade tá vendo só se ela tá ganhando cozinhando o round né se ela vai continuar indo pro B se antecipa ele pelo esgoto mas eu acho que agora já identificou e a Regiane vai plantar nesse ar né só não pode demorar muito 30 segundos ainda né eu acredito que aqui vai direto e seria até o ideal ela plantar fazer esse plant e dominar ali por exemplo o banco é exato jogar pra frente mas o problema é que ela também não sabe onde que tá né não tem formação alguma da Bokor e a Bokor se antecipou aí pode surpreender viu a Regiane precisa ai tá aí não entendeu que time Bokor na minha visão se eu sou a Regiane jogando esse clutch cara demorou demais pra chegar porque o o espaço do B pro A é muito curto se a Bokor não chegou até agora com certeza tá pelas costas tinha que ter ficado um pouco mais esperta principalmente porque na hora dela entrar nesse bomb site ela demorou pra atacar bomba já era pra Bokor ter aparecido feito barulho alguma coisa se tivesse por ali então faltou acho que um pouco de malícia pra Regiane mas mérito total pra Bokor e ficou quieto lá na B já deu clear no esgoto viu que não ia ser ali se antecipou pelas costas clutch muito bem jogado pela criança pois bem né o domínio que ela fez ali na ligação muito bom mesmo é a questão da paciência é o tem um fator eu acho que essa essa linha de olhar primeiro tá demorando demais era mais importante teoricamente porque ela já tinha feito tudo perfeitinho né faltou esse mini detalhe que acaba complicando aí isso não tem nada a ver cara Bokor ela é ela é fora de série também e empata tudo ó um pezinho interessante eu não tinha visto a Bokor fazer os pezinhos até aqui né famoso né o pezinho do cimento é engraçado normalmente ele é tão famoso que elas estão ignorando ele e é padrão né porque justamente fica conhecido né aí todo mundo tá sempre muito ligado mas é legal boa iniciativa aí apesar de ter arrumado nada já tem o controle do esgoto aí senhoras e senhores bora que bora mais um round na nossa tela é o overtime é o decider voltamos a ressaltar que aqui é eliminatória tá e aí Odinha sem fada primeira eliminação nas mãos da Tina tem ali muito close e a marcação da equipe da Atrix porém também tem elemento da equipe do MIBR próximo é mais uma vez talvez ou a Lady Murphy ou a questão aí totalmente de timing ai 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 e ela vem hein é a Bokor garante o contato pra cima da Kiza elimina a Babs a Trade Kill não conecta a Regiane acaba caindo ela que eliminou a Mari já são três eliminações nas mãos da Bokor Force agora é eliminada é situação de 2v1 a Force vai ter que fazer chover ela vem antecipando e vai ser eliminada pela Lilzita lá ponto da Atrix fala da criança a criança que não tinha entrado no jogo agora fez o round tá o round pra dar aí esses dois pontinhos finais pra Atrix nesse primeiro half necessários porque a gente viu dificuldade que elas estão ali no TR agora vão ir pra TR né no caso então vai ter que encontrar tudo que não encontrou no primeiro half desse mapa e cara que posicionamento incrível dela além de ter antecipado a entrada da rua ela ainda ficou bem fechada aqui na jogadora do banheiro que deu a volta nela então jogou demais pra mim se tem um mapa que você tá tudo bem se não entrar é o segundo o primeiro você precisa garantir e o último é o que decide então tá ótimo a Bokor entrou no segundo half é basicamente um bom argumento pra dizer pinei mas tô aqui exato e as vezes nem é pinei né as vezes eu só não tive a oportunidade morreu 16 pra 7 né alguns bonecos ela viu aí dá pra ter visto foi de costas foi de costas foi de costas vou falar de que essa altura do campeonato é brincadeira melhor segunda metade tira o lucão do computador pelo amor de deus o que aconteceu ah não viu então segue o baile quem não viu mentiu quem não viu mentiu quem viu mentiu é quem viu mentiu quem não viu não viu pois é fica por aí eu não vi ué você mentiu? não mas quem viu mentiu mas eu não vi é porque eles são mentirosos não tinha nada ah não mas eu vi você viu? isso é mentirosa mentirosa é você tá acusando a santi aqui do meu lado ó vocês duas vocês ficam pagando de que gosta e uma toda hora tentando prejudicar a outra ô joga tua almofada na cabeça dele eu jogo a minha vê se saiu começa não sem ensaiozinho tem o que? sem ensaio aí pra ficar pra me prejudicar deixa aí pra depois quando acabar o mapa e vem a Regiane hein pelo cimento garante a primeira que nessa pra cima da iodinha cai a lironzinha na sequência a Tina não consegue conectar o disparo e a Mari sai com essa eliminação ainda é uma vantagem proporcionada pra equipe do MIBR a Sai não perde bastante HP o MIBR que vem pro sonho do empate e a equipe da Atrix segue tendo os mesmos problemas do TR esse CT agressivo o time da Atrix não tá conseguindo lidar sim mas aí já não tá tão ruim quanto ficou das últimas vezes que a gente viu tá mais ou menos um 3 a 4 ainda tá tipo assim se trabalhar direitinho nice smoking todo mundo ganha todo mundo ganha exato é no way 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 mesmo um jeito de não se fazer no way é no way no way pezinho entra mirando no pezinho daí tá tudo certo é bom aqui não conecta o disparo a Babis né a Bokor fica um pouco ralfada mas tem um time o suficiente de chegar ali no default e colocar essa C4 ao chão é só não sair do default a Regiane consegue conectar a Kis pra cima da Bokor é uma situação de 3v1 a Babis consegue reconstrução de out brilhante e o MBR vem pra mais um empate cara esse round foi interessante eu vou falar especialmente desse afterprint aí que foi ser opcional no momento que coloca a Mermita no chão já tem as 3 ali regaçando pela ponte uma quarta dando cover facilitou jogando na vantagem no caso né acho que isso dá um é um belo boost a equipe do MBR joga muito confortável né nesse ritmo agressivo tem jogadoras pra isso com características agressivas e aí tu fiz como a Santi falou não tá sabendo lidar essa que é grandial não tá sabendo se adaptar com esse jogo pra frente do MBR e tá sofrendo um pouquinho vamos ver né agora tá tudo igual possibilidade aí de abrir o bad point pra ambas aí senhoras e senhores travou tudo a HL não viu? John Furze olá 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 cercanas mas chega a Tina exatamente ali pela região na ponte consegue duas kills cai a Sinon kills um tanto quanto solitárias por aqui a Sinon que tava fazendo esse trabalho de interceptar provavelmente a antecipação do B acaba sendo eliminada parecia que a gente tava numa montanha russa a minha referência a primeira coisa veio na cabeça é as cataratas do pica-pau ué olha a Tina a Tina pode pegar de costas a boca oh Murphy ah oh Murphy sério não dá pra entender o tanto de desencontro que tá rolando nessa overpress não 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 isso pra mim é o quanto você tá jogando bem porque geralmente ele é muito cobrado em fazer esse tipo de avanço e elas não tão sendo cobradas não tem ninguém pra fazer a marcação Os individuais estão fazendo a entrada de bomba, estão fazendo as pontas, não estão fazendo costas. Não tem nenhum costas, um lookerzinho efetivo aí, por parte da equipe da Atrix até o momento. E a equipe da Atrix vai achar esse bomb site da A. Tem um pezinho ali? Toma. Que mindset da Regiane, hein? Meus amigos, é apenas Bokor pra resolver. E a equipe do MIBR já tá interíssima. Olha aqui, interíssima aqui no gap. Palmas, palmas. Que roundaço da equipe do MIBR aí pra chegar ao seu décimo quinto ponto. Foi um round que o MIBR não MIBR-zou. Não entregou, não errou, jogou no perfeitinho ali, suvacando o manual do FPS, cara. Só parou a mira, sabia que precisava tirar vantagem, jogou ali em conjunto. Merecendo ganhar esse mapa aí. É, tá merecendo. Cara, e novamente atina, né? Não, essa menina é ridícula. Ela fez duas kills muito rápidas nessa trade da Forza ali no furo. Fogos, soltou fogos ali. É, e manda muito bem, cara, porque era um momento incrível pra essas duas coisas. Map point, né? Exatamente. Pois bem, vem ela. Ela está sem coleira, está sem treino. Nossa, deu H-S. Caraca. Pois bem. Que legalidade. Se a Katia é matado. Deixa a Little Z ali com 17 de HP. E a informação valiosíssima pra equipe do MIBR. Atrix, essa consegue fazer ali a trade. A equipe joga num 4v4, porém uma peça importante com 17 de HP. Possa ser ali o round derradeiro. A equipe do MIBR joga na paciência. A pressão é da equipe da Atrix pra fazer essa entrada e elas podem rotacionar pela liga, hein? Não é isso que vão fazer, eu acho, hein? Vai rotacionar. Refazem ali, resetam o round. Tem uma jogadora na ligação, que é a Iodinha, né? Tá ali pegando esse visual do cimento. E o time, aparentemente, vai se direcionar pro Sapão. A Iodinha, ela tem bang? Consegue ver aí pra mim, Beatriz? Ela tem? A Iodinha? Não tem uma HE. Não, só tem uma HE. É, porque se ela tivesse uma bang e flechasse pro Sapão entrar, seria o Dream do Dream. É, elas vão entrar na Mira. Quem tem bang é a Sai e não é a Mari. Mas entrar na Mira também eu acho que não é o Biden. Não, é bom, é bom, é bom. É bom porque daí não chama a rotação rápido dessa... Coisa linda, hein? Elas vão angariando esse espaço no walk. Porém, tem a Babes ali bem posicionada e ela tem uma cobertura ali no sem saída da Regiane, que vai ser ali counterada pelas utilities. Porém, ninguém ainda avistou a Babes. A C4 vai sendo colocada ao chão, a Babes vai pegando informação auditiva. Olha para a Mira. Pode ser o último round. A Regiane elimina a Little Z. Que tapa para cima da Little Z. A Babes vem ali buscando espaço. A C4 no contato, não conecta a Regiane. O trabalho agora é de 4 V2. A Mari precisa brilhar. É eliminada pela Kiz. É apenas Yodinha. É um milagre da Yodinha e não. É vitória da equipe do MIBR. Eliminando a Atrix e garantindo sim a permanência na oitava edição da nossa Masters Feminina.